E Londrina ficou em 23º lugar no ranking das 50 cidades mais empreendedoras do Brasil. A avaliação é da Escola Nacional de Administração Pública do Governo Federal. O índice de cidades empreendedoras começou em 2014 e leva em conta 7 indicadores. Ambiente, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. O estudo da ENAP analisou as 101 cidades mais populosas do Brasil. No Paraná, Curitiba ficou em 7º lugar e Maringá em 20º lugar. No ranking geral, a capital paulista ficou em 1º lugar e em 2º, a cidade de Osasco, também no estado de São Paulo.